Música Hoje a equipe de reportagem da TV Unicamp veio acompanhar a abertura da exposição Humanidades 2 De ninguém mais, ninguém menos que Fulvia Gonçalves Para resumir aqui, ela é pintora, desenhista, gravadora e professora E muralista também E muralista, ela se aposentou aqui pela Unicamp em 1989 Ela foi criadora do departamento de artes plásticas do Instituto de Artes aqui da Universidade Já já a gente conversa um pouquinho com ela sobre essa história Mas primeiro a gente quer saber da exposição, que é gratuita, aberta ao público Tanto da Unicamp como de fora, até o dia 28 de março aqui no Espaço Cultural Casa do Lago Fulvia, fala um pouquinho dessa exposição para a gente O tema é Humanidades 2, o que está permeando esse trabalho seu? Olha, Luísa, essa temática é uma constante para mim A temática da figura, a figura humana E eu não sigo uma escola artística, mas eu tenho uma forte tendência para o expressionismo figurativo Então, na verdade, eu pinto como eu sinto As coisas vão fluindo, assim, de modo... De repente, de repente, também, utilizando uma matéria que eu criei Eu faço uma espatulagem na superfície, não é? E essa construção cromática, ela vem após uma espatulagem volumétrica Porque propõe aí um relevo também, não é? E assim, vamos construindo as tonalidades dependendo do tema A gente está vendo várias obras aqui E aí, explica para a gente um pouquinho como foi esse processo de trabalho Quanto tempo levou, né? Enfim Ah, às vezes eu faço um quadro num dia Eu uso a tinta acrílica também, sobre esse empaste, é o empaste que eu criei Eu faço a espatulagem na superfície, pego o bastão de grafite e risco Não há um esboço prévio Eu faço a riscagem, não é? E depois de seco, uma lixadura E ali eu tiro o pó e começo a pintura com a tinta acrílica Você faz diversas exposições em vários espaços Está sempre conectada com esses ambientes culturais, né? E tem o seu próprio ateliê Não, o meu ateliê é onde eu moro É o meu apartamento e eu tenho ali um tubículo, né? Um espaço onde o sonho se expande para todos os lados, né? Então, eu gosto muito de criar Eu não tenho uma técnica Se me dá na cabeça de fazer uma fotografia A partir da foto, como eu tenho aqui, do lado Como eu fiz ali, não é? Depois do quadro pronto, eu fotografei detalhes, né? E montei em PP, em Passapartur Preto Então, mais lá adiante No meu ateliê mesmo, eu fiz uma série de 20 aquarelas E depois passei por um processo digital Até o dia 28 de março, reforçando É possível você visitar a exposição de Fulvia Gonçalves Aqui no Espaço Cultural Casa do Lago da Universidade E falando em universidade A gente estava aqui comemorando a possibilidade De encontrar essa professora Que foi criadora do Departamento de Artes Plásticas aqui Pois é, o que acontece é que eu tive parte da minha história Em Ribeirão Preto E em 1976, eu vim para a Unicamp Que o departamento estava sendo formado Pelo professor Rogério Serqueira Leite O reitor na época era o Zeferino Vaz Professor Zeferino Vaz Então, eu encontrei ali a maior parte dos artistas Eram músicos Ele juntou os músicos primeiro E tinha o Zé Luiz de Paes Nunes Que era coordenador Tinha o Benito Juarez, que era maestro Tinha o Raul do Vale O Almeida Prado E foi bom para mim essa experiência Porque eu interpretei vários quadros Do Raul, do Almeida Prado Cartas Celestes Eu fiz toda calcada nas Cartas Celestes do Almeida E tinha mais um artista O Álvaro, que estava estudando na Espanha Então, eu fiquei sozinha Eu dei as primeiras aulas ali no departamento Aí, o que ocorreu? Em 1983, veio o professor Pinotti, né? O reitor José Aristodeu Pinotti E muito voltado para, muito empenhado A criar, institucionalizar o Instituto de Artes, né? E trouxe o artista Bernardo Caro E com ele, nós montamos o departamento E até uma pequena galeria nós formamos naquela época Porque era uma inovação, não havia galeria nenhuma Professora, para a gente ir encerrando essa conversa Porque tem muita gente aqui também querendo falar contigo O quanto a tua arte e toda essa história de criação Da Artes Plásticas na Universidade é contemporânea E que mensagem você deixa para os alunos atualmente Que cursam Artes Plásticas por aqui e em outras instituições? Olha, a liberdade de criar É a criação E também o estudo A leitura, o conhecimento da história da arte E eles mesmos tirarem de si as próprias formas E buscarem o próprio estilo Porque tem que ser uma coisa muito pessoal Estilo próprio Mas hoje existem inúmeras modalidades de arte Existe arte para o computador A pessoa viaja ali Eu trabalhei com arte postal também E fazendo um pedacinho de papel Exposição no mundo inteiro Muitas possibilidades Mil possibilidades Trabalho no meio da rua Tem arte de rua Tem os museus Os museus famosos É isso Essa é a Fúvia Gonçalves E agora a gente vai dar uma volta aqui na galeria Para conhecer um pouco mais sobre essa exposição Eu tenho um pouco mais sobre essa exposição Essa é a Fúvia Gonçalves Eu tenho um pouco mais sobre essa exposição Obrigado.